Pra você que acompanha o blog do Gilmar Alves, o repórter do Agreste, olha, eu estou aqui na cidade de Garanhuns, nesse momento importante pra Garanhuns, onde está comemorando 144 anos de muita história. Eu converso agora com o jornalista Vicente Jorge, ele que é um dos fundadores da TV Asa Branca, que está sendo homenageado nessa noite, recebendo o título de cidadão de Garanhuns. Garanhuns faz aniversário, mas quem ganha o presente é o senhor. Como é que o senhor se sente nessa noite importante pra Garanhuns, sendo homenageado como cidadão de Garanhuns? Muito honrado, muito orgulhoso, o Gilmar Alves, por ter recebido o título de cidadão de Garanhuns, que isso aqui é uma prova de que as nossas empresas, o nosso grupo de comunicação, está cumprindo o seu papel. Está realizando o trabalho corretamente em prol da cidade de Garanhuns e do povo de Garanhuns. Então, nós temos só o que agradecer à Câmara dos Vereadores, ao povo de Garanhuns e a você, por estar aqui participando com a gente e homenageando também, sabendo que você também é da Rádio Sete Colinas, do meu amigo Iva Amaral, que é um amigo muito que nós perdemos, mas que eu prezo e na hora que foi falado lá, eu me emocionei porque eu gostava muito do Iva Amaral. Doutor Vicente, a TV Asa Branca faz um trabalho de comunicação extraordinário, aproximando todos os pernambucanos, próximo da notícia e da informação. Depois de muitos anos, a TV Asa Branca continua firme e forte, a era digital veio, mas ela continua fazendo um grande trabalho de comunicação e de jornalismo. Como é para o senhor, depois desses mais de 30 anos, continuar administrando uma empresa tão importante para Pernambuco e para o Brasil? Eu... não é um trabalho só meu. Eu acho que eu fui mais importante até lá atrás, na fundação do grupo, do que hoje. Hoje a gente já tem uma equipe consolidada, uma equipe madura. Você vê que o William é nosso diretor de operações, nosso diretor executivo. A Janeide, que é a nossa diretora de infraestrutura e RH. Nós temos uma equipe bem amadurecida, feita, que já está dirigindo. O Martinelli, que é diretor de conteúdo. O Flávio, que é o diretor de mercado e negócios. Quer dizer, hoje essa equipe já está muito bem trabalhada. Eu me sinto muito tranquilo e orgulhoso também. Porque a árvore que nós plantamos lá atrás, eu e meus sócios do Rio de França, deu frutos e nós estamos colhendo. Quem está colhendo somos todos que formamos essa população dos 107 municípios que a TV Asa Branca cobra. Doutor Vicente, parabéns mais uma vez. Seja sempre bem-vindo a Garanhuns. E agora, para o nosso orgulho, como cidadão de Garanhuns. Muito obrigado, é um prazer. Você é seu companheiro conterrâneo garanhunense. É uma honra para mim, viu? Vamos em frente.